Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo de Dentista, o podcast do Conselho Regional de Odontologia aqui do Rio Grande do Sul. E no episódio de hoje vamos falar sobre a campanha Agosto Dourado, a campanha que fala sobre o incentivo à amamentação, ao aleitamento materno. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui a integrante da Comissão de Ortopedia Funcional dos Maxilares, aqui do CRORS, doutora Heloísa Borsa. Doutora Heloísa, muito obrigada pela sua participação. Que eu agradeço o convite. Recebemos também a integrante da Comissão de Ortopedia Funcional dos Maxilares, a doutora Annelise Biazin. Doutora Annelise, muito obrigada. Eu que agradeço. E nosso convidado de honra de hoje é o doutor Pedro Vinha, doutor e pós-doutor em apneia obstrutiva do sono, especialista em Ortopedia Funcional dos Maxilares e Ortodontia e coordenador dos cursos de Ortopedia Funcional dos Maxilares da Sobracon. Doutor Pedro Vinha, muito obrigada pela sua participação direto de São Paulo. Direto de São Paulo, obrigado a vocês pelo convite. Nós que agradecemos. Então, para a gente começar a conversar o nosso papo de dentista de hoje, que vai falar sobre o Agosto Dourado, doutora Annelise, eu gostaria que a senhora explicasse para a gente o que é essa campanha Agosto Dourado. Então, o Agosto Dourado, na verdade, é um mês de incentivo à amamentação, que é uma iniciativa mundial que acontece já há bastante tempo e que vem se intensificando dos anos 80 para cá e que no Brasil, através de uma lei federal de 2017, se criou um mês onde se trabalha o incentivo à amamentação, buscando que cada vez mais se promova a amamentação, buscando os benefícios que isso traz tanto para a mãe quanto para os bebês. E o nosso objetivo hoje aqui é trazer um pouquinho para a parte aqui do conselho a atuação do dentista, da importância para a respiração, para a questão das funções orofaciais, para o desenvolvimento, o que isso pode beneficiar para os bebês, enfim, que vão, através do Agosto Dourado, receber esse incentivo. Perfeito. Eu acho que a gente pode já colocar o doutor Pedro na nossa conversa, doutor Pedro, para a gente falar, então, justamente sobre isso, né? Qual é a importância da odontologia dentro dessa questão do Agosto Dourado, né? Da amamentação. Bom, a importância da odontologia no Agosto Dourado é fundamental, é total. Na verdade, no final dos anos 90 até então, não se falava de aleitamento materno na odontologia. E depois, uma determinada dentista de São Paulo, a doutora Gabriela Dorotit de Carvalho, ela inseriu o aleitamento materno como forma de prevenção de problema respiratório. E isso fez uma diferença gritante no mundo do aleitamento materno, na verdade, no mundo inteiro. O papel, o dentista ganhou um papel muito, vou dizer, significativo no aleitamento materno, uma vez que ele seria a base de prevenção de problemas respiratórios causados por alteração de boca. Isso é importante entender, porque o dentista se furta de atender o respirador bucal, porque ele parte do princípio que é um problema do otorrino-laringologista, né? Do otorrino. Só que a esmagadora maioria dos problemas respiratórios tem forte conexão com a boca, e que é um campo de ação do dentista, né? E o aleitamento materno seria o fator primário de prevenção de alteração de boca que altera o processo respiratório. Então, eu acredito que a odontologia hoje, ela tem muita significância no estabelecimento do aleitamento materno. Acho que esse até era o objetivo da gente trazer essa conversa com o Pedro aqui com a gente, porque se sabe bastante já a coisa com relação à importância da prevenção, enfim, da amamentação como prevenção para a má oclusão, para a questão dos dentes tortos, desenvolvimento de arcada, toda essa parte dental. O dentista já tem bastante conhecimento do quanto isso pode estar atuando, mas essa parte da respiração acaba ficando muitas vezes num segundo plano, ou às vezes os colegas nem sabem, nem tem tanto conhecimento de quanto a amamentação também impacta na questão respiratória, e o quanto a respiração também pode, na qualidade de vida da criança, o quanto isso vai fazer diferença, né? Acho que isso era um ponto importante da gente colocar, né? É, eu só discordo de uma coisa que o dentista sabe dos malefícios da amamentação, mamadeira, porque quando você conversa com o dentista, a única coisa que o dentista sabe em relação a mamadeira e hábito é que tem mordida aberta. Sim, é isso que eu digo, a gente acaba focando muito na questão do dente, da mamadeira, o bico, mordida aberta, né? Só mordida aberta. Pois é, ou que se é uma mordida cruzada, mas assim... Então não é a alteração mais frequente a mordida aberta. Não é. Então assim, é absurdamente chocante. E a consequência da mordida aberta também não é tão, claro que é importante, mas não é o, digamos, o primordial. O primordial, exatamente. Né? Então a gente tem coisas muito maiores acontecendo quando a gente tem essa alteração lá no início, às vezes se estabelecendo pela falta da amamentação, por entrar uma mamadeira, enfim, uma chupeta. E muitas vezes isso passa, né, Pedro? Acho que tu pode explicar melhor até pra gente. Por desconhecimento. Por puro desconhecimento. Conhecimento. Né? Do quanto isso é importante. Do quantas consequências isso pode trazer. Né? Elô. Sim. A questão dos hábitos, principalmente, né, uma criança que é aleitada no peito materno, ela desenvolve funções, né, musculares de crescimento, né, que no uso de chupeta e de bico trabalha, chupeta e mamadeira, né, trabalha ao contrário, a musculatura que a gente tem trabalhando no aleitamento materno não é a mesma que trabalha quando a gente usa a chupeta ou a mamadeira, né, gerando um desenvolvimento dessas bases ósseas de forma diferente. Não levando ao desenvolvimento adequado, né, pras funções respiratórias, pras funções mastigatórias que essa criança vai ter que desenvolver. E qual seria, assim, mais ou menos, a idade ideal, né, até que idade é o ideal para a criança amamentar no peito? Segundo a Organização Mundial de Saúde, até seis meses exclusivamente no peito, né, e continuar amamentando até dois anos de idade, com a introdução de outros alimentos, né. Essa é a, é o que se, que a Organização Mundial de Saúde nos pede, nos orienta, né. Sim. E, doutor Pedro, acho que o senhor também pode trazer mais informações sobre isso, né, sobre os benefícios, então, do aleitamento materno para a criança, né, tanto para a criança, né, que está nessa fase de desenvolvimento ali. Tá, vamos lá. A história é um, é um, é um jogo de dominós, onde você vai derrubando as peças conforme se derruba a primeira. Quando a, a criança usa mamadeira em detrimento do aleitamento materno, a gente tem um estreitamento da arcada dentária superior, né, uma atresia maxilar, né, e essa atresia impacta em tamanho de cavidade nasal. Então, é curioso que o dentista até vê uma atresia, dente encavalado, né, ou uma mordida cruzada, mas o problema primário não é a mordida cruzada, e sim a diminuição de cavidade nasal. E isso leva a uma respiração bucal. É uma respiração bucal suplementar. E aí, essa criança que tem respiração bucal suplementar causada pela atresia, tá, não é o fator exclusivo, a mamadeira, mas é um dos principais. Então, essa atresia, essa respiração bucal suplementar, ela acaba resultando em aumento do número de resfriados, rinite, hipertrofia de adenoide, otite de repetição, sinusite de repetição, problemas de postura corporal, a gente tem alterações fonodiológicas, a gente tem uma gama de alterações. Hoje, a gente tem sete grandes grupos de alterações cadastradas de quem respira pela boca, né. E esse é um problema que vai se perpetuar na vida da criança até o fim, tá. Então, por exemplo, o meu, o tratamento primário da criança respiradora bucal é exatamente o alargamento da maxila. Usando primariamente algumas técnicas que não vem ao caso, mas alargar a base da maxilar para que alargue a cavidade nasal também, devolvendo a função respiratória. E aí, então assim, partindo do pressuposto que o alargamento da cavidade nasal melhoraria a parte respiratória, o alargamento da boca, né, e consequentemente a cavidade nasal, a gente vê que a gente inverteu o dano que a mamadeira faz, que é exatamente a falta de aleitamento com a mamadeira faz o estreitamento. E em cima dessa ideia, eu fui fazer meu doutorado e meu pós-doc em apneia do sono. E eu, meu trabalho era expandir, alargar a cavidade maxilar, a gente usa uma técnica de junção cirúrgica, né, que é um odontológico aqui. É uma junção cirúrgica, uma distração osteogênica transversal da maxila. E o objetivo era ver se ele tinha impacto na apneia do sono numa pessoa de 50 anos de idade, 60. E a conclusão que a gente chega é que tem uma... A atresia maxilar é responsável por 60, 70% da apneia. Coisas que até então se culpava só, exclusivamente, uma retrusão de maxila e mandíbula. E uma vez eu estava dando uma palestra num congresso e um buco maxilo chegou pra mim e perguntou, mas por que eu faria uma cirurgia dessa pra melhorar 60, 70% da apneia? Aí eu falei assim, mas eu nunca quis fazer esse estudo pra propor uma nova cirurgia. O que eu queria era mostrar que a atresia inserida na criança aos 3 meses de idade ia repercutir na vida do cara com 60 anos de idade. Então, foi assim, uma conclusão absolutamente fantástica o meu trabalho. Eu consegui publicar um texto numa revista mais importante de lactação humana, que é a Journal of Human Lactation, demonstrando a prevenção da apneia do sono na criança e no adulto pelo aleitamento materno. Então, é muito, fica muito medíocre, curto da parte do dentista se isentar da responsabilidade de uma coisa tão importante e focar na mordida aberta, né? Que a Anny falou. Que é assim, ah, a gente tem problema de mordida aberta, mordida de alteração de mordida. Sim, vai alterar os dentes, enfim. É mordida menor dos problemas que a gente pode alterar. O dente chega a ser, é a ponta do iceberg, né? Tem muito mais coisa escondida que a gente não enxerga. E às vezes até por isso que a gente escuta ainda hoje a questão da, ah, espera crescer, trocar os dentes, porque o dente tá torto, a gente arruma depois, é um problema de má oclusão. Mas a má oclusão, na verdade, né, Pedro, é o menor dos problemas. É o menor dos problemas. E o impacto que a gente tá tendo ali no crescimento, numa criança, numa fase de crescimento, que ela tá estabelecendo funções, que ela tá precisando que as coisas estejam bem organizadas no funcionamento muscular, enfim, pra que esse crescimento aconteça de uma forma adequada. A gente deixar isso pra mais adiante, pensando só na consequência dentária, enfim. Acho que é isso que a gente gostaria de trazer nessa discussão de que não dá pra esperar, né? Pelo contrário, a gente tem que já tá prevenindo lá atrás, né? Porque o impacto vem vindo, né? E não só não dá pra esperar, como não pode mais falar aquela história de que até os três anos não tem problema usar chupeta e mamadeira, que é um clássico. Sim, sim. Talvez até uma posição de dente, alguma coisa se... Só mordida aberta. E nem toda também. Nem sempre. A gente tem basicamente quatro patologias oclusais causadas pela mamadeira e falta de aleitamento materno. que é queixo pra trás, que tem comprovação científica, mas é o menos comprovado, assim, menos frequente, né? Não é menos frequente, é mais difícil de comprovar. Aí a gente tem a atresia, que é a mordida cruzada. Então, isso é muito fortemente comprovado, né? Aí a gente tem os dentes pra frente, né? É a atresia, mordida cruzada, dentes pra frente e a atresia maxilar e mandibular, que acaba não gerando uma mordida cruzada. São esses quatro grandes alterações, né? Os dentes pra frente são os incisivos superiores vestibularizados. Então, quando a gente conversa, um dentista fala, espera aos três anos, porque aos três anos, quando tirar a recidiva, né, a maluclusão volta, a gente tá falando exclusivamente de mordida aberta. Porque as atresias e o queixo pra trás não se resolve. E a mordida aberta não é o problema mais frequente, é a atresia. Mas o problema é a mordida aberta, é o que o dentista vê, de bater o olho, todo mundo vê. Então, assim, falar é quase uma blasfêmia falar, você espera até os três anos que recidiva. Não, não recidiva. A única coisa que pode recidivar é a mordida aberta. Porque, no mais, por isso que, assim, as ações dentro dos hospitais amigos da criança de eliminar hábitos, essas coisas que a Elisa pode falar melhor, é fundamental. E o dentista tem que estar lá dentro. Ele tem um papel importante. Porque é ele que vai ter a força pra explicar pros pais, pras mães, o poder do aleitamento materno na prevenção de problemas de boca. E, consequentemente, convencer os pais da importância de amamentar. Então, como nós da área da saúde, a gente tem essa função. A gente tem que convencer os pais que isso é o melhor. E isso, o hospital amigo da criança onde ela trabalha, é a meca do que a gente gostaria pro mundo. É um dos grandes objetivos. Quer falar, Ilô, alguma coisa? Não, a questão da... Que a gente fica muito voltada em boca, né? A questão da respiração bucal, ela nos faz ver a criança como um todo, né? Porque o fato dela respirar pela boca, ela vai ter um sono agitado, ela não vai dormir bem, ela não vai se desenvolver adequadamente, né? Ela vai ter problemas respiratórios, né? Tudo ocasionado por essa respiração oral, essa respiração bucal que vem de uma atresia maxilar ou atresia maxilar e mandibular, né? Que se instala desde muito cedo, né? E a prevenção primária disso é o aleitamento materno. A criança que é amamentada, ela vai ter um desenvolvimento mais adequado pra que essas estruturas não fiquem atrésicas, né? Se desenvolvam, não tenha esse problema. E a criança, essa questão respiratória, no nosso estado é que ela é muito percebida, né? Várias internações, problemas respiratórios recorrentes, né? E a origem tá lá na respiração bucal, né? Que começa a prevenção no aleitamento. Por isso, o dentista tem que estar de olho também, não só na mordida aberta, não só no dente, né? É um pouco mais amplo o olhar que a gente tem que abrir. E acho que é bem essa a questão. Muitas vezes a consequência vai começar a ser enxergada mais lá na frente, né? Quando a criança já tá maior, às vezes se passa, se perde muito tempo e não se associa uma coisa à outra. Mas a prevenção, lá no início, na amamentação ainda, o que que acontece? A hora que a criança está sendo estimulada a mamar no peito, que nem, acho que foi o Pedro que falou, Elô, não lembro mais, da diferença do funcionamento da musculatura. Quando a criança está no peito ou tá mamando uma madeira, enfim, faz toda a diferença, né? Porque quando a criança tá mamando no peito, ela tem que posicionar bem os lábios, a musculatura do lábio fica bem adequada ali. A questão de musculatura perioral, questão da língua, da postura de língua dentro da boca, tudo isso bem posicionado, funcionando adequadamente. O nariz acaba tendo que funcionar também pra respirar, porque a boca fica vedadinha no seio da mãe, o nariz tá respirando. Na mamadeira a gente já não tem exatamente esse funcionamento, a gente já não tem esse vedamento muitas vezes. No peito, a criança não larga o peito pra respirar, né? Isso. E na mamadeira ela respira, ela mama e de repente ela para de mamar e solta pra... Pra poder conseguir respirar. E continuar mamando, né? A gente vai ter as funções mais sincronizadas no peito. Ela tá respirando, ela tá mamando, tá tudo acontecendo conforme deveria, né? Se está tudo acontento. O que a gente muitas vezes na mamadeira se perde, né? Esse funcionamento adequado. E acho que muitas vezes é isso, a gente explicar, a gente tá presente, a gente saber colocar pros pais a importância disso tudo, de como esse funcionamento vai acabar trazendo benefício pro crescimento da criança, além da questão nutricional, da parte da imunidade que vai melhorar em função do próprio leite da mãe, tem toda essa questão do funcionamento, né? Uma coisa que eu também vejo bastante importante, que às vezes passa desapercebido, né? É a posição da língua. A criança, quando mama no peito, a postura de língua, ela se coloca sobre o rebordo, né? E ela faz esse movimento junto com a mandíbula pra extrair o leite da mama, né? Na mamadeira ou na chupeta, né? A posição se inverte, porque o bico, a chupeta, ela rouba o lugar da língua, né? A língua anteriormente baixa e sobe o dorso, né? Sim. Então, inverte a posição. Que a criança que mama no peito, a língua tem a postura mais elevada, né? Que é a correta, que a língua vai dar o desenvolvimento pra cada superior, né? E quando ela inverte, ela vai dar o desenvolvimento, acaba dando um desenvolvimento maior na cada inferior, né? Então, é... E a criança que mama na mamadeira, acaba a língua ficando baixa, né? Que é aquela que usa o bico e usa o bico o dia inteiro, né? Passa o dia inteiro com o bico na boca. Sim, vai ter consequências pra esse crescimento. Não sei se você quer falar um pouquinho, Pedro, de como é que funciona a questão até da língua. É que o crescimento da face do bebê é gerenciado pela musculatura. Na verdade, na vida inteira a gente vai ser gerenciado pela musculatura. Então, é uma coisa, assim, que é comum a gente ver dentro da própria ortopedia a gente falar que a mastigação é muito importante, gerencia a oclusão, gerencia o crescimento da face. É verdade, só que até os três anos a gente não tem uma mastigação eficiente, que é quando termina a formação. Então, quem gerencia o crescimento da face, e até os três anos a gente tem 50% da face pronta, é a língua e a musculatura. Então, como que esse estrago facial acontece, né? Ele acontece exatamente porque a língua deixa de fazer o papel dela de gerenciar o crescimento e deixa que os ossos cresçam mais ou menos à mercê, vamos dizer assim, de um jeito deles próprios, um jeito bem chulo de falar. Mas é basicamente isso. Então, a alma do processo, que é o que vai levar desde a atresia até a apneia do sono no adulto, é o colabamento da língua no palato. A língua tem que estar sempre colabada ao palato. Essa é a alma do aleitamento materno do ponto de vista de crescimento. E no aleitamento materno, no peito da mãe, a língua, saindo do peito, ela se mantém colabada ao palato. Já quando nós usamos os bicos artificiais e eles abaixam a língua, a língua deixa de agir sobre esse palato, esse colabamento. E é esse colabamento que gerencia o crescimento, né? E uma vez que ela descola esse crescimento, esse céu da boca que era para crescer para baixo e para fora, ele passa a crescer para dentro e para cima. E resultando numa arcada atrésica e no palato profundo. Então, assim, o que o aleitamento materno faz não é trabalhar, vamos dizer assim, trabalhar bem as estruturas, né? O que o aleitamento materno faz é não estragar as estruturas, ela trabalha bem essas coisas. Já a mamadeira, o que ela faz? A mamadeira não tem uma ação direta sobre o osso. Não é uma ação, vou entortar o osso. Não, a ação da mamadeira é exatamente em alterar a musculatura. E é esse alterar a musculatura que acaba gerando uma perda de direção de crescimento. Uma vez, uma fono, numa palestra que eu estava dando, ela me questionou, eu falei assim, mas Pedro, você acha que uma mamadeira, 5 minutos, 10 minutos por dia, algumas, 2, 3 vezes por dia, vai alterar uma língua, né? Aí eu respondi para ela assim, eu falei assim, você acha que uma consulta de fono de uma hora por semana altera, então, o padrão de deglutição de uma criança? É o mesmo princípio. É o mesmo princípio, né? Então, assim, tem crianças, uma coisa super importante, que assim, é comum a gente ouvir falar, ah, meu sobrinho usou mamadeira a vida inteira e nunca teve problema. Então, não tem problema de mordida, não tem problema respiratório. É que quando a gente pensa em saúde pública, que é o nosso foco primário, não é um consultório, é assim, consultório é a consequência, mas aí já é um tratamento. Quando a gente pensa em saúde pública, o que a gente não quer é crianças doentes. Então, a gente sabe que apesar do sobrinho de alguém ter usado mamadeira e tá ótimo, a gente sabe que a gente vai ter de 50% a 60% de respiradores bucais quando uma criança usa só mamadeira. Nunca usou aleitamento materno. E crianças que amamentaram mais de um ano e nunca usaram mamadeira, tem uma incidência de respiração bucal de 4%. Então, assim, não dá pra negar a correlação, entendeu? Então, isso é o que a gente tem de mais importante, tem que ser prevenido. Qualquer técnica que seja ortopédica funcional, ortodôntica pra tratar, já é tratamento. Você já tá pegando uma criança que tá doente. E, de um modo geral, uma patologia inseridas por nós, quanto sociedade. Sim, houve uma falha, em algum momento lá no início, da gente manter a saúde, né? De trabalhar em cima da saúde, depois a gente tem que estar agindo em cima da doença já instalada, né? Da alteração já instalada. Então, é muito mais simples, é muito mais fácil, muito mais barato também a gente trabalhar prevenindo do que depois tentando corrigir, né? Até porque tem algumas questões que a gente já não consegue. Muitas vezes, o dente a gente corrige, as estruturas a gente corrige. Muitas vezes, a função já não fica... A gente adapta, mas nem sempre se consegue corrigir. Nem sempre. Deixar adequada, né? Dependendo do período que se perdeu, né? Nesse processo, muitas vezes fica uma sequela aí que a gente tem que acabar lidando. E muitas vezes, o tratamento, ele não é só de um profissional, né? Ele é multidisciplinar. Ele envolve o dentista, ele envolve o otorrino, ele envolve a fono, né? Ele envolve a físico, porque altera a postura. E aqui eu falei quatro profissionais. E o custo disso, né? Para tu levar a termo, para recuperar isso que se perdeu, né? É um custo alto, seja para uma pessoa de forma particular, né? Que vai arcar com esse custo, para o Estado, então, nem se fala, né? Aí acaba não recuperando, né? Perde e... Sim. E vai com essa consequência, vai virar um apneico no futuro, né? Vai virar um apneico. E se bobear, não era quando criança também. Sim, sim. Também tem isso, é. Mas o nosso clima, que é bem desfavorável para questões respiratórias. A gente já tendo um crescimento desfavorável, junte-se a isso, esse fator, é o que a gente vê no inverno aqui. As crianças, muita internação, muito doentes, muita alteração em função do quadro respiratório. É algo bem recorrente. A saúde pública, né? Acaba ficando lotada, né? Sobrecarrega bastante. Com renite, sinusite, né? Muita medicação forte para essas crianças, né? Medicação para não ter problemas respiratórios, pulmonares. E é... Que isso aí vai impactar de alguma forma, né? É, eu acho que também não... E eu como liga, né? Eu acho que nunca chego a essa conclusão, a essa relação de que é também devido à questão da odontologia. Ah, a pessoa tem algum problema com renite, é uma alergia, né? Tá com uma sinusite, é uma alergia. Ou procura um alergista para resolver. Mas nunca está, pelo menos para mim, nunca falaram que era porque eu teria que procurar um profissional da odontologia, porque foi algo que passou lá na minha infância, né? Então, nunca... Eu, ao menos, ouvi essa questão da correlação, né? Parece que são coisas completamente diferentes. E eu acho que é isso também que a gente tem que abordar, né? Porque a gente não vê muito o pessoal falando da odontologia também, né? A questão dessa relação. Até há uma coisa bem importante, né? Doutora Heloísa, acho que a gente poderia comentar das características da respiração bucal, depois, mais adiante, que muitas vezes acaba se confundindo com outras patologias, enfim, com outras alterações, né? Porque realmente não é algo muito usual de se ouvir, né? Não se tem essa... Esse olhar. Esse olhar, né? Mais integral, inclusive, da parte da... Muitas vezes os dentistas, né? Da saúde como geral. Não sei se você quer falar um pouquinho sobre as características do respirador bucal. Sim, é uma das coisas... Mais adiante, né? Depois de estabelecido já esse padrão inadequado de respiração, o que isso pode trazer de consequência, né? Sim. Basicamente, o sono bastante agitado, né? Ou a criança é muito magrinha porque não come, né? Porque ela tem que respirar e comer pelo mesmo órgão, né? Pela boca. Então, ou ele come muito ligeiro e come pouco, né? E acaba não... Fica magrinho ou ele come muito, né? Ao contrário. Ou ele come muito ligeiro e come muito, né? Ou ele come muito devagar e acaba comendo pouco. Então, ele é magrinho ou ele é gordinho, né? Ou ele é extremamente agitado ou é aquele bem apático, né? Que tem pouca iniciativa, né? Mas, assim, distraído, né? E até eu brinco, às vezes, ao explicar para os pais, né? Que a gente tinha antigamente uma expressão que a gente não se dava conta que era em função da respiração bucal, né? Ah, aquele lá que é distraído, que é desatento, que não presta atenção nesse... Ah, é um boca aberta. Por que se usava essa expressão, né? Um boca aberta. Porque ele respira pela boca, tá sempre, né? Com a boca aberta era uma expressão que a gente ouvia bastante. Hoje, já um pouco menos, né? Mas, antigamente, a gente ouvia muito isso. Tem crises respiratórias recorrentes, né? Se a gente for olhar a boca, tem alterações de desenvolvimento das arcadas, né? Me ajuda, Anne, alguma respiração mais... Pedro, tem santa coisa. Pois é, assim, vamos puxando. Mas, assim, essa questão do sono agitado é cara que... Baba no travesseiro, né? Na escola, ele é agitado, via de régua. É mais ou menos assim. Você tem as alterações otorrinolaringológicas do respirador bucal. Que é a rinite, sinusite, otite, asma, desvio de septo, hipertrofia de corneto. Isso tudo é clássico do respirador bucal. Curiosamente, a odontologia tem um dos melhores tratamentos para otite de todas. Nossa, isso é incrível, né? É, um dos melhores e mais eficientes tratamentos para otite de repetição. Que é exatamente na expansão. Claro que não são todas as crianças que vão se beneficiar disso. Mas as que tem a teresia e otite de repetição é um dos mais eficientes. Tem mais de 98% de eficácia. E sem medicação, sem nada. Então, assim, dos otorrinos a gente tem esses. Quando você tem esses otorrinos, hipertrofia de adenoide também, você vai ter alterações. Muitas vezes você vai ter alteração do sono, tá? Então, as alterações do sono de um respirador bucal, a gente tem o ronco, a apneia do sono, que é o top de todo o respirador bucal. O sonho de todo o respirador bucal tem a apneia do sono, que é a mais grave doença associada ao problema. Aí você vai ter a enurese noturna tardia, né? Que é se fazer xixi na cama tardia. E aí a gente tem sudorese noturna e sono agitado. Além de tudo, você tem ainda um pouco de terror noturno e pode ter um pouco de outras parasonias. Mas, assim, a apneia do sono, a alteração obstrutiva do sono, como a apneia do sono, as arvas, que são nomes mais técnicos, né? Elas causam alteração comportamental de aprendizagem. Então, uma criança que tem apneia, um respirador bucal que tem apneia, mais ou menos de 20% a 30% dos respiradores bucais tem apneia, elas vão ter um comportamento de síndrome de déficit de atenção e hiperatividade. E acredita-se que 32% das crianças diagnosticadas com TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, na verdade, são respiradores bucais mal diagnosticados. E aí, como eu falei, aquela história do dominó, né? Aí essa necessidade de respirar pela boca gera uma postura corporal muito característica, que é uma anteriorização de quadril, você tem flexão em anterior de ombro, elevação de escápula, anteriorização de cabeça, que interfere na performance da criança, tanto na vida do dia a dia, quanto na performance esportiva da criança. Então, aí a gente, desse ponto, isso tem até alterações fonoarticulatórias, que são as hipotonias de língua, lábio, tudo, tem para finalizar, tem as alterações ortodônticas clássicas, né? Que a gente já falou. E para finalizar, a gente tem as alterações de face. Uma face mais comprida, falta de mandíbula, mandíbula, olheiras, que são também bem características. E o melhor de tudo é que o dentista tem a mais potente ferramenta para tratar isso. E a odontologia meio que se furta ou... Ou desconhece. Ou desconhece, mas assim, a gente fala isso, sei lá, há 30 anos. Pois então. Que a gente fala isso, né? Então, assim, de alguma coisa a gente tirou, porque hoje o aleitamento materno só entrou no mundo da odontologia por causa dessa pegada respiratória. E graças a Deus, agora ele faz parte da odontologia. Coisa que há 20, 30 anos atrás eu falava sobre isso em palestras. Eu era um ET, né? Um dentista falando de odontologia, de aleitamento materno. Então, assim, estamos conseguindo uma entrada na odontologia do aleitamento materno. Ainda tem muito para melhorar. Mas, assim, é o que você falou. É assustador como o dentista desconhece isso. Sim. É inacreditável mesmo. Doutora Nelice, você gostaria de complementar alguma coisa? Não, acho que só para a gente colocar, então, que é isso, né? Nós falamos bastante das consequências, enfim, da respiração bucal, dos danos que isso tudo pode trazer. E aí, voltando um pouquinho ali para o nosso início do agosto dourado, da importância, novamente, né? Do que a gente precisa para tentar evitar que isso tudo se estabeleça, né? Que o primeiro momento ali no nascimento da criança seria justamente a gente estimular esse aleitamento materno, né? E isso passa por questão de políticas públicas, pela questão dos hospitais amigos da criança, enfim, Rede Segonha. Tem uma série de projetos, enfim, de lei e programas que trabalham com relação ao estímulo à amamentação. Nem sempre a gente vê isso acontecendo, efetivamente. Nem sempre a gente tem todos os profissionais atuando ali conjuntamente nessa fase do nascimento, enfim, do estabelecimento da amamentação. Do quanto isso, realmente, a gente deveria passar informações para os pais, enfim, para eles terem essa noção, porque a maioria das vezes não se tem acesso a essa informação para poder ter essa tomada de decisão, de decidir pela amamentação. Geralmente falam, né? Eu não sou mãe, né? Mas geralmente eu acompanho muito falando assim, a importância da amamentação. Mas não tem essa questão. Tá, mas é importante por quê, né? Sim. Não só a questão nutricional, né? Isso, só falo da questão nutricional, exatamente. Mas não vem toda essa outra relação também, né? Os benefícios para o futuro dessa criança, né? Parece que a amamentação só é importante para aquele momento, para aquela fase ali, dos seis meses a um ano, e depois parece que não deu. Passou, não precisa mais, né? E é interessante também a gente falar que o dourado, né? O agosto dourado, o dourado vem justamente da questão do padrão ouro de qualidade do leite materno, né? Exatamente. Então a gente tem um alimento. Fiz o dever de casa. Então é isso, a gente já tem um alimento muito rico, né? Que é o padrão ouro. E também é o padrão ouro que a gente gostaria para que o estabelecimento das funções e o crescimento todo aconteça dentro do que é esperado, do que é programado, na verdade, né? Quando o bebê nasce, ele é programado para que isso aconteça. Se nada acontecer fora desse contexto, né? E acho que isso é importante também da gente colocar, porque existem muitas políticas incentivando a questão da amamentação, dos hospitais amigos da criança, enfim, uma série de passos dentro das instituições para que isso seja priorizado. Só que é importante também que essa mãe, nesses primeiros meses, a orientação é que a amamentação ocorra em demanda espontânea, o quanto o bebê precisar, que ela esteja disponível. Eu falo livre de demanda, né? Livre de demanda. E que para isso aconteça também tem que ter uma rede de apoio para essa mãe, né? Muito importante. Muito importante, assim. Tanto em questão de leis, para que ela consiga estar em casa, que ela consiga ter um apoio, que o pai também possa participar desse início, desse estabelecimento, dessa amamentação, enfim. Então, muitas coisas como sociedade têm que funcionar também para que aconteça, né? Esse é efetivamente o resultado do estímulo que se proporciona ali no agosto dourado, né? Que tem que se estender, né? Não é só no hospital durante um mês, não é algo tão pontual como muitas vezes acaba ficando. Isso é uma coisa muito maior, é muito difícil. Não é fácil amamentar, não é para todo mundo que é fácil amamentar, né? Muitas vezes precisa de um apoio, de uma orientação, de uma troca, às vezes de um grupo de troca para, enfim, expor as dificuldades, para ouvir a dificuldade das outras também. É importante ter um serviço que acolha também essas mães que estão com dificuldade, porque muitas vezes o que pode estar acontecendo ali? Uma dificuldade de pega, uma alteração de língua, de frênulo de língua. Enfim, muitas coisas podem estar acontecendo, né? E precisa ter um local, enfim, ela tem que ter um conhecimento para onde correr e as pessoas nesse local saberem como acolher essa mãe, como acolher essa dúvida e tentar solucionar, buscar, pelo menos encaminhar. Dar o correto encaminhamento, né? Isso, para que isso seja corrigido, né? Não sei se quer falar mais algum. É isso, todo profissional de saúde deveria saber, né? Pelo menos encaminhar. É isso, na verdade, isso é um trabalho multiprofissional. Essa informação deveria todo mundo ter. Talvez, bem isso, se eu não sei, mas eu identifiquei que tem um problema e eu tenho que saber o que eu faço, passar uma orientação, para onde a gente encaminhar isso, né? Porque o apelo é muito grande, é muito fácil hoje em dia a gente desistir da amamentação, né? Tem muita coisa envolvida, não é fácil. E se a gente não tem esse apoio... Porque tem outras opções também que são mais fáceis ainda, né? Sim. E isso é uma outra questão, a gente não culpabilizar a mãe também. Porque muitas vezes ela está fragilizada, muitas vezes ela não tem a informação toda que ela poderia ter tido ali do quanto isso é importante. Muitas vezes ela não tem o apoio. Então, realmente... Essa rede de apoio, ela é fundamental, né? Pois é. Porque a mãe sozinha, o próprio parto, né? É um momento em que ela passa por uma alteração grande, aí entra uma mudança em tudo e aquela criança dependendo, o aleitamento e tudo rodando, né? Ela, às vezes, não tem o discernimento necessário para sustentar a amamentação como deve ser. Ela precisa de uma rede de apoio que fortaleça isso aí, né? Que ajude, né? É, mas eu tenho uma fala interessante que eu falo, né? Nas minhas palestras de aleitamento. Que é a criança está perdendo peso, ah, vai para a mamadeira e acabou, né? Que é a frase mais clássica de todos, né? Que o pediatra faz, né? Que é o mais fácil. Resolve o problema porque a criança ganha peso e acabou. Só que a mãe, quando acaba optando pela mamadeira, ela não sabe dos danos. Então, na verdade, essa mãe, quando ela optou, ela, na verdade, foi coagida. Ou porque ela achou que era o melhor. Então, porque ela foi coagida. Porque opção sem informação é coação. Então, assim, eu falo assim, olha, toda mãe tem o direito de escolher a forma que ela vai amamentar, que ela vai aleitar a criança. E se ela decidir usar a mamadeira, eu vou lá e compro a mamadeira para ela. Agora ela tem que assistir minha aula primeiro. A hora que ela entender os danos que a mamadeira pode causar, tanto da boca como, consequentemente, todo o resto da parte sistêmica da criança, aí, se ela, sabendo desses riscos, ela optar, eu vou estar do lado da mãe. Porque eu acho que só a mãe que decide. Mas a partir do momento que você não explica isso para a mãe e simplesmente fala, dá uma mamadeira, e ela não faz, não sabe o que fazer. Afinal, ela não tem informação. Ela vai seguir a orientação médica, né? Ela está sendo coagida. Aquilo que disseram para ela fazer, né? Não. Ela está sendo coagida. E é exatamente isso que acontece. É muito comum eu dar palestra e ter mãe chorando, falar, pô, ninguém me contou isso antes. Por que não me falaram isso antes? Porque eu não tinha leitado, eu tinha insistido mais com o meu filho. Então, o mais incrível é que isso são alterações basicamente do âmbito odontológico. E nós não enxergamos isso. Por exemplo, quem era a primeira pessoa que tinha que perceber essas alterações? É o odonto-pediatra, que é a linha de frente. A criança vai primeiro no odonto-pediatra, não vai no ortopedista funcional. Então, assim, quem teria que estar muito ciente disso é o odonto-pediatra, vai identificar isso. Então, a professora que vê uma criança não ter uma performance acadêmica boa e tem problema respiratório, não adianta falar que a menina tem que tomar, fazer lição, mais lição, tem que ter psicopedagogo. Essa menina tem um problema respiratório. Ela não vai ter a mesma performance. Não adianta você querer. Então, assim, esse é um problema da sociedade. O odonto se furta ao aleitamento materno, assim como a sociedade. Sim. Nós somos reflexos de uma sociedade que prefere a facilidade. Cada vez mais. Cada vez mais. Quanto menos envolvimento, quanto menos trabalho, melhor, né? Exatamente. E a odontologia, ela precisa enxergar esse lado que está na mão da odontologia, né? Está no escopo do dentista ver isso aí, né? E, às vezes, nem todos os profissionais da odontologia também estão inseridos nessa questão, né? Também estão ali preparados para orientar. Justamente. E nem para orientar e, às vezes, nem para dar o encaminhamento correto. Para identificar também. Identifico, mas não trato. Vou encaminhar, né? Isso aí. Mas já ajuda muito se não falar besteira. Também. Bastante. Se não falar aquela história que não tem problema, até os três anos, já ajuda muito. Porque a maioria dos dentistas ainda fala esse negócio. Sim. Quero morrer. Não, nós estamos inoculando a apneia do sono e problemas respiratórios nessas crianças. A culpa é nossa como dentista, como sociedade. Então, assim, é um absurdo isso. É um absurdo você ter gente falando isso. Perfeito. Antes da gente terminar, que nós estamos quase encerrando, por causa do nosso horário, não sei se a doutora Annelise gostaria de falar mais alguma coisa referente a isso. Ou não. Trazer outro tópico que não foi discutido aqui ainda. Ou o doutor Pedro também. Não, acho que, em princípio, o objetivo era esse, né? Da gente trazer uma visão diferenciada dessa questão da amamentação, né? Puxando a nossa responsabilidade como cirurgião dentista um pouco além do que a gente está acostumado a ver, né? De entender da parte integral dessa saúde toda que nós estamos inseridos. É uma atuação multiprofissional. Tem muitos profissionais que vão estar dando atendimento para essa criança nessa primeira infância. Mas o dentista tem um papel bem importante, né? Acho que esse que era o... Não sei, Pedro, se tu quer complementar com alguma coisa. Sim, nas minhas redes sociais eu tenho um monte de vídeo que é para o dentista usar como manobra, como instrumento para convencer os pais. Então, bastante vídeo que é todos liberados para compartilhar, todos feitos. É feito para o dentista convencer os pais que fala da chupeta, do leitamento, das dificuldades da mãe que passa no começo, aonde procurar ajuda. Então, assim, eu sou um dentista que trabalho com leitamento, né? Deu para perceber. E eu não gosto muito de mamadeira também. Deu para perceber. Eu lembro que ano passado, né? A Comissão de Ortopedia Funcional dos Maxilares, que tinha outro nome, né? Ainda fez um ciclo de palestras aqui no CRO. Fizemos. Realizaram um ciclo de palestras que o senhor veio, né? O senhor participou. E o senhor falou exatamente sobre isso, né? Relação entre forma de leitamento e riscos da respiração bucal, né? O senhor falou bastante sobre isso, que eu estava lá. Eu lembro, você falou bastante a questão da mamadeira. Acho que o senhor também contou um episódio muito pessoal do senhor também, né? Mas a gente conhece um pouquinho mais da sua história. Se o senhor quiser deixar o seu Instagram aí para o pessoal que está nos assistindo, sabe? O meu Instagram é Pedro Vinha. Bem básico. Arroba Pedro Vinha. É. Então tá, perfeito. No site dá para baixar esses vídeos, mas hoje do Instagram também dá para baixar. Mas tem. O meu predileto é um que está fixado ali na frente, que eu demorei, eu usei muito a ajuda de uma enfermeira famosa aqui do Sul. E que ela me ajudou. Eu falei, preciso de ajuda, preciso entender o comportamento das mães para fazer esse vídeo. E é o meu vídeo predileto, assim, que mostra a fragilidade da mãe nesse começo. Isso é. Porque existe um erro da área da saúde, né? Que é endeusar o aleitamento materno como se fosse algo inato, assim. Tipo, a partir da hora que a mãe não começa a aleitar e ela vê todo mundo falando que é fácil, ela entra numa depressão e sem incompetência, né? Ela acha que ela é incompetência. Mas é um processo super difícil. Super difícil. E nessa hora que a Lula falou, tem que ter o apoio, uma rede gigantesca por trás. Porque o aleitar de um modo de... A primeira vez, principalmente na primípara, né? Que é a mãe de primeira viagem. É muito difícil. É um processo sofrido, difícil. E, assim, vai passar. E a hora que engrenar o negócio, aí... É uma maravilha. É libertador, é. Eu posso dizer que eu tenho três filhos. A mamantei os três. E se não fosse a rede de apoio, seria muito difícil. Eu agradeço muito a minha mãe, meu marido, meu pai, que me deram todo um apoio, né? Para poder amamentar, né? O teu trabalho. Minha mãe dizia, o teu trabalho é dar de mamar, trocar fralda e fazer ele dormir e dormir quando ele estiver dormindo dormindo também, né? Então, aí a coisa fica mais fácil, né? Porque é um momento bastante delicado para as mães. Perfeito. Né, Anny? Né, Anny? Não, é isso. É difícil. Eu tenho também dois filhos também, foram amamentados no peito, mas realmente não é simples, não é fácil. É natural, né? Pela natureza, isso tem que acontecer dessa forma, mas não é assim. Não é tão simples. E é bem importante, realmente, a gente ter esse apoio. Antes, só para a gente terminar, eu gostaria de deixar aqui a comissão, ela tem um e-mail, né? Então, para quem quiser entrar em contato com a comissão, tirar dúvidas com vocês, né, doutora Heloísa? O e-mail da comissão e a comissão, comissão de OFM, né? Arroba CRORS.org.br, né? Então, ali, pode entrar em contato, tirar dúvidas, né? Os profissionais também são da mesma área, se quiserem conversar com vocês, né? Vocês podem entrar em contato. Doutor Pedro Vinha, senhor, para terminar, gostaria de deixar um recadinho aí para os seus colegas. Meus colegas, eu quero deixar um recado para o CRO. Assim, parabéns, porque assim, o simples fato de um CRO colocar o aleitamento materno na sua pauta de prioridade, de coisas importantes, é realmente uma coisa muito diferenciada. Então, parabéns para o CRO do Sul. Eu nunca tinha visto um CRO falar, assim, de aleitamento e propor um negócio assim. Queria só parabenizar. Que bom, muito obrigada. É o trabalho também da comissão, né? Com certeza. É o trabalho da comissão, com certeza. Com certeza, tem duas guerreiras aqui do meu lado. É a segunda vez que o senhor vem, eu acho, o senhor veio ano passado, né? Para esse ciclo de palestras, que falou sobre a respiração bucal e a sua influência no crescimento e desenvolvimento facial, né? E agora o senhor volta aqui também para conversar com a gente sobre o agosto dourado, nesse tema tão importante. Né, doutora Luísa? Eu queria agradecer o conselho, esse nosso espaço, dessa formação, dessa nossa comissão, onde a gente quer levar a ortopedia funcional dos maxilares ao conhecimento, né? Tanto dos dentistas já formados, quanto dos graduandos, né? Porque é uma especialidade já há mais de 10 anos, que nós temos essa especialidade no Brasil, 2001, né, Anny? Foi por aí. 2002, né? 2002. 22 anos, né? 22 anos já. Isso? Não é, né? Não, isso mesmo, 22, 2020, justamente, 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 estou fazendo a conta errada aqui. E, e ela, e ainda é pouco conhecida, né? Como o doutor Pedro falou, os odontopediatras é um, é básico para a odontopediatria, é onde esses primeiros, esses primeiros, essas primeiras alterações podem ser diagnosticadas e devidamente encaminhadas, ou tratadas, né? Porque é do dentista, é isso aí, né? E nosso trabalho é esse, né? Divulgar o trabalho da comissão, que faça muito mais, outro ciclo de palestras, que estamos aqui para isso também. Agradeço imensamente a presença de vocês, o doutor Pedro, que veio lá de São Paulo, aqui. Chegando agora, de canoas direto. Agora está um pouquinho mais difícil, né? Chegar aqui, mas muito obrigada pela sua participação, doutor Pedro. Imagina, obrigado a vocês pelo convite. Muito obrigada. E você, de casa, que quer acompanhar esse episódio e todos os outros, então te inscreve aqui no canal, ative o sininho, acompanhe também as nossas redes sociais, o arroba CRORS Conselho, ou também acesse o site do Conselhos, www.crors.org.br. Muito obrigada pela sua participação e até o próximo Papo de Dentista. e até o próximo Papo de Dentista. e até o próximo Papo de Dentista.